Salve, salve família, tá começando mais um episódio do embaçado aí que cês tanto pedem aí ó Ah, eu não tô afim de ver embaçado hoje não Cê não tá ficando doido, João? Vai, tira do episódio do embaçado aí que cê vai vencendo o colo aí na sua casa e te quebra inteiro, seu otário Ai, meu Deus, desculpa, desculpa, eu vou assistir Tá tirando, João, o vídeo nem começou ainda direito, tá vacilando, é, vou colar e vou quebrar sua cara, vacilando Quando é vídeo novo do embaçado cê já tem que deixar o like aí, ó Tá bom, tá bom Desceu o like? Eu deixei já Ah, entendeu, é isso mesmo então Aí ó, vocês em casa aí também, ó Deixa o like no início do vídeo aí também, hein Senão eu vou colar na casa de vocês, vou dar só logo um sabor Eu embaçado, hoje vou lançar um desafio pra vocês Primeira vez que eu lanço um desafio aqui no canal, cachorro Quero ver esse vídeo bater 200 mil likes Não sei se vocês estão entendendo, mas é 200 mil likes Sei louco, até babei aqui Quero ver cada um de vocês deixando o like aí agora, tá ligado Já se inscreve no canal também aí Cês fica perrecando na minha orelha pra trazer vídeo novo, tá ligado Já logo trouxe um vídeo enorme também pra vocês assistir aí só de ignorância Mas aí família, já no início do vídeo eu quero falar um bug pra vocês Se liga Cês tão ligado, né, que toda vez que eu acho um vídeo da hora pra me assistir engraçado Eu sempre compartilho com vocês pelas minhas redes sociais, né E esses dias eu achei um aplicativo que jão do céu Cachorro, cê não tá nem ligado, vou até pegar meu biriri aqui, ó Esse aplicativo é o like, família No like dá pra você fazer vários, vários vídeos engraçados, tá ligado Quando você fizer me manda que eu quero dar risada, hein RS, RS E o melhor de tudo, família, é que o aplicativo like é de graça É isso mesmo, de graça, cê não paga um real pra baixar, tá ligado, né Tudo que é de graça é mais gostoso, vejão Cê é louco, família, eu tô curtindo demais, na molal Assim que vocês entrarem no like, ó, cês vão ver que já tem vários vídeos aqui, ó E aqui, família, tem pessoas literalmente do mundo todo que faz vídeo pro like No like, rapaziada, tem vários efeitos de vídeo que dá pra você usar, tá ligado Aí é só vocês usarem a criatividade de vocês, tá ligado Pra criar uns vídeos engraçados, família Como eu já tô usando o like há um tempo, né Eu vou mostrar pra vocês os vídeos que o pai fez lá no aplicativo Aê, quero ver todo mundo me seguindo lá no like, ó Arroba Bruno Vlog é o meu perfil, demorou? Açaí Ó os efeitos, se liga, ó os efeitos Ó o efeito do pai Te ama, cê é louco Até zoom no efeito E o bom, família, é que é fácil de usar os efeitos Os efeitos já vêm praticamente pronto, tá ligado? Você só se grava e depois joga o efeito lá, rapaziada Quero ver geral baixando o like, demorou? Vai tá no primeiro link da descrição aí, ó Baixa lá, me segue no like E tamo junto, rapaziada Vamos começar com o vídeo aí, ó Tchau Desde moleque, embaçado, sonhava em ter um carro foda Cê é louco, já Olha essa nave Na mola, família No dia que eu tiver um carro desse Pode me prender Porque é certeza que eu roubei É, 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 é É doeira, família Brinca, você faz essas coisas não Mas, para comprar um carro Ele precisava de um emprego Como arrumar um emprego Salário 10 mil Ah, tá ligado, né? Salário do pai tem que ser alto Por menos de 10 mil nem levanto da cama, João Merda, vontade de estar na praia Eu, hein, mas só fico em casa trancada lavando louça Cacete Merda de louça suja Nem era pra eu estar lavando essa merda, não Era pro embaçado estar fazendo isso Pera aí que eu vou chamar ele Embaçado, vai lavar louça que eu te pedi já tem mais de uma hora, moleque Oxi Ô, mas cê não pegou a visão, não? Eu acabei de falar que por menos de 10 mil eu nem levanto da cama Aí a senhora vem e brota aqui do nada pedindo pra eu lavar a louça Por acaso cê vai me dar 10 mil pra eu lavar essa louça aí? Vou sim Ah, então pode ir para Vou dar 10 mil, morro no meio da tua cara, só se for, desgraça Ô, mãe, calma, ô, a senhora tá muito estressada Pegar um bagulho que vai ajudar a senhora a se acalmar aqui, mãe, ó Toma, fuma esse baseadão grandão aí que já já a senhora vai ficar calminha, é, 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 é Oxi, moleque, quem é isso? Ah, não, agora tu vai ver que eu vou te cacetar, mano, é, graça Algumas horas depois Ô, mãe, a senhora só pode tá de tiração com a minha cara, né? Ó o que que cê fez comigo, me quebrou inteiro na porrada E aí, fica até triste com algum desses, Jão Ô, como pode? Muita falta de deslealdade e desumildade sair, Jão Ai, minha cabeça, Jão Ai, 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 ai Toma aí, moleque, Oxi E olha lá, o trouxa do embaçado vindo aí Salve, embaçado Salve, salve, família Salve Ah, não Não, não é possível, tô vendo coisa Não, Jão, não, peraí, é zoeira, é pegadinha Só pode, cadê a câmera Não é você não, Jão Do nada Do nada Cê é louco, cachorro, cê tá sumido, hein Só quem é raiz e assiste todos os vídeos aqui no canal que vai lembrar de você, Jão Cê é louco, a última vez que eu te trombei foi lá no episódio 6, tá ligado? A gente já tá no 12 Ah, cachorro, cê já tá ligado como funciona, né? Primeiro que me prenderam do nada Do nada, do nada mesmo assim Do nada Aí, do nada, eu fiquei lá mó tempão sem fazer nada Como sempre, né? E pra variar, do nada, me soltaram Aí eu vim andando sem rumo nenhum na vida E do nada, eu vim parar aqui E aí, do nada, cê apareceu aqui Tudo do nada Pode ir pra, cachorro, canta o Alili mesmo, hein Mas e aí, família, cês não tão sabendo de alguém que tá tendo uma vaga de emprego pra nós aí, não? Tá ligado? Nós tá na necessidade mesmo aí, ó Eu tô sabendo, hein Oxi, aonde? Aqui Aqui aonde? Aqui mesmo, porra, tá moscando, né? Tô falando há meia hora Ali, ó Tá vendo aquele maluco todo de preto ali, ó? Então, ele é o chefe Vai lá e fala com ele Ah, pode ir, passa Eu agradeço aí, valeu Salve, salve, chefe Como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo em cima? Isso mesmo, aí? Fiquei sabendo ali com os moleques que cê tem uma vaga de emprego pra arrumar pra nós aí Qual que foi das ideias? Late aí Aí, cê tá sabendo demais, hein, rapaz Quem te passou essas visões aí? Ô, João, calmou Foi os moleques ali que... Ô, maluco, pera aí Cê tá me tirando, né? As ideias, eu vim aqui na maior humildade, sinceridade, lealdade Perguntar se cê tem uma vaga de emprego pra arrumar pra nós E cê vê que é só cê ter a torta pro meu lado aí, João Ô, qual foi, charada? Vem pra cima de mim, não Que se é que cê vai arrumar, hein? Mas aí, fala logo que cê tem a vaga ou não tem, João Se não tiver, eu vou embora Qual foi? Aí, cê tá muito pra frente, hein? Vai com calma, charada Nossa, fiquei até nervoso, João Tira a ação Vim aqui na maior humildade pedir vaga de emprego O maluco fica sem desconfiança pra cima de eu Eu não posso confiar em todo mundo que chega assim em mim Do nada não, tá ligado? Vai que você é um polícia Ô, maluco, pelo amor de Deus, né? Cê acha mesmo que eu tenho um cara de polícia? Olha pra mim, João Trajado de Mizuno de mil Meia na canela Juliette Camiseta do Corinthians Boné pra trás E cê vem me falar que eu tenho um cara de polícia? Então Eu até tenho trampo por cê, tá ligado? Mas e aí? Cê tem peito suficiente pra fazer o corre do bagulho mesmo? Oxe, mas é claro, João Cê acha que eu vim aqui pra quê? É, 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 é Cê tem peito, esse maluco Mosca muito Mas e aí? Tem que fazer o quê? Nada demais, cachorro Tá vendo aqueles moleque parados ali na esquina ali moscando Então cê só vai colar lá e vender algum macho Parado aí, vagabundo Vai, bota a porra da mão na cabeça Oxe, que isso? Meu Deus Aí, senhor policial Calma, não precisa de tudo isso, não Cala a boca, rapá Não vem de nariz empinado Papo acima de mim, não Que aqui quem fala e manda sou eu, porra Abaixa a cabeça, irmão Quer levar um tiro e você, rapaz Não, seu policial Eu só tava de passagem mesmo, tá ligado? Aí esse maluco aí me perguntou a hora Só isso, mas nada demais Eu nem conheço ele Nunca vi na minha vida, senhor Vai, palmerda, da sua casa agora Rapaz, tá fazendo o que aqui? É, tô indo pra casa Tchau, falou O cara que só me perguntou a hora Fui Oxe, é liberto Salve, mãe Cê é louco Tô decepcionadão Tomei pra baixo, tá ligado? Desanimado Porque eu tô procurando um emprego, mas eu não tô achando não Bagulho é difícil mesmo Ah, moleque, cê também é burro Não sabe procurar as coisas direito Eu, hein Tu olhou debaixo da cama, por acaso? É o quê? RS, 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 a vida A coroa tá surtando aqui falando nada com nada Peraí, que tem alguém me ligando Número desconhecido, oxe Quem é que tá mexendo o saco aí, ó Ligando de número desconhecido, vacilão Boa tarde É, gostaria de falar com o embaçado? Eu mesmo O próprio Opa, embaçado, beleza? É que recentemente você mandou um e-mail pra gente Perguntando sobre uma vaga de emprego Mandei, é? Oxe, eu nem lembro RS, RS, a vida Mas é isso mesmo, cachorro Pode ir pra, que eu tô na procura de um emprego Faz mó cota Então, vamos marcar uma entrevista? Oxe, como é essa entrevista, doido? É entrevista pra Globo, é? Não Entrevista de emprego mesmo Ah, pode ir pra RS, RS, moço Que isso a Globo não mostra, né? Entendeu a piada? Saquei, mas ei Vamos falar de coisa séria Você vai poder vir aqui que dia na entrevista Ah, vamos amanhã, cachorro Ah, ok Tá marcado então Amanhã, às sete e meia da manhã Ô, parceiro Peraí, aí você tá de tiração com a minha cara, né, João? Sete e meia da manhã Quem acorda essa hora? Não pode ser meio-dia, duas horas da tarde, não? Não Ah, pode ir pra Não, mas fechou então Amanhã, às sete e meia Eu vou tentar colar aí Eu não garanto, tá ligado? Porque às sete e meia é foda, cuzão RS, RS Mas eu vou tentar Pode ir pra É nóis, falou, João Ah, tá bom Alô? Acho que eu arrumei um emprego, se pá, hein RS, RS Alô? Alô? No outro dia Opa, parceiro Licença aí Só salve, amizade Quem é você? Eu sou o embaçado, João Você não é o maluco do telefone Que me ligou ontem? Ah, sou eu, Cleito Mas você sabe que você tá atrasado, né? Ô, família Foi mal mesmo, João Tá ligado? Meu celular, ele tá quebrado, João Tá com problema Aí ele não tá despertando direito Tá ligado? Ah, entra aí, vai Você é louco, amizade Valeu mesmo, hein Só agradece Você é um maluco do coração bom, hein Tamo junto Se precisar aí, ó Tá ligado Tamo aí Nossa, você é louco Olha essa cadeira aqui, confortável Mod Playboy Na moral Nunca vi uma cadeira chique, 10 Confortável igual essa Aí, maluco Se você não me contratar Quando eu for embora Eu vou logo meter o futeo nessa cadeira RF, RF É zoeira E aí, já acabou? Precisa levar a sério tudo que eu falo não, tá ligado, João? Falo vários bagunços só de zoeira mesmo Vamos lá, embaçado Oxi, pra onde? Começar com a entrevista, né? Ah, pode ir pra mim Mas ideia tomou Ficando RF Bora, vamos lá Por que você acha que deve ser contratado pela nossa empresa? Ah, primeiro porque eu tô precisando de um emprego, né? Obviamente Segundo Porque vocês têm uma vaga RF, RF E terceiro Porque sua mãe e a minha é RF É o quê, rapaz? Ô, calma aí, amizade Tô só de brincadeira, João Foi só uma piada pra descontrair, tá ligado? Tem que ter um amor pra descontrair, né? A gente não pode ficar o dia inteiro sério assim Pra lá e pra cá, tá ligado? E por isso que eu já gastava piada RF, RF Mas aí, foi mal Não precisa levar a sério, não, João Ah, tá, pô Oxi Mas e aí Quais são as suas metas aqui na empresa? As minhas metas na empresa? É... Ah, as minhas metas na empresa é Oxi Essa é sua meta na empresa Comer Só isso RF, RF As ideias desse maluco Isso é engraçado, João Claro que não, né? Essa banana aqui é só porque eu tô com fome mesmo, cachorro Tá ligado? É que quando me dá fome Se eu não comer na mesma hora Eu fico com dor de barriga, cachorro É isso mesmo Não é isso, pega o que você queira, cachorro Tá ligado? Não fiz pra uma usagem, não, já Porra, meu Você não tá merecendo esse emprego, não Chegou aqui cheio de graça Desde o início fazendo piadinha pra lá Piadinha pra cá Que nosso trabalho é sério Aí, amizade Posso falar uma última coisinha? O quê? Eu vim de baixo mesmo, tá ligado, senhor? Só vim aqui pedir uma oportunidade Na maior sinceridade Lealdade Humildade Amizade, tá ligado? Só tô pedindo mesmo um bagulho de um emprego Aí uma vaga pra você arrumar pra mim Pra me trazer um orgulho lá pra Coroa Lá em casa, lá, ó Imagina eu chegando lá em casa Falando Aí, Coroa, logo arrumei um emprego com o idiota Lá Ela vai ficar mó feliz, senhor Aí você vai e joga a oportunidade dessa no lixo Você pega na minha frente assim E me dispensa Falando umas idiotices dessas Você é louco? Fica até emocionado, senhor Tá ligado? Que nunca aconteceu um bagulho desse comigo Mas é isso mesmo, senhor Você não vai me dar um emprego Mas o mudão vai girar Logo menos eu vou passar a roleta no dinávio Aí você não vai entender nada Pode passar Fiquei triste, senhor Nossa, mano Muito emocionante A sua história Chorei aqui A vaga é sua, tá bom? Sério? Você é louco, João Tamo junto aí, parceiro Nossa, estou Ei, João Você é louco Mas e aí, o salário? Quanto é que é? Bom, é... A gente paga 800 reais por mês Oxi, não é 10 mil não? Claro que não, né? Ah, mas tá bom, cachorro É isso mesmo Vamos seguir firme e forte Na batalha aí Que a vitória vem Tá ligado? Vamos brindar o dia de hoje Que o amanhã só pertence a Deus A vida é louca Aê, tamo junto, criança Você é louca Isso aí conhece o legado Você viu, né? E então Embaçado começou A trabalhar no telemarketing Boa tarde pra nós Aê, senhora Meu nome é Embaçado aí Que que eu posso estar ajudando aí Só vou pedir na maior humildade Aí pra senhora Aguardar um minuto aí Que eu vou estar verificando Aqui no sistema Tá suave? Aê, senhora Dei uma verificada aqui no sistema E eu tô vendo que a senhora Não tá pagando as contas não Qual foi? Como é que a senhora Quer ter internet desse jeito Sendo que a senhora Não tá pagando as contas? Aí não dá, né, minha senhora Não tem o que eu posso fazer Pra você, não E com o tempo Embaçado foi juntando O seu dinheiro Para que um dia Ele pudesse comprar o seu carro Cê é louco, família Olha o tanto de nave Que tem aqui Opa, posso ajudar? Que susto, Jão Cê é louco? Oxa, as ideias desse maluco RS, RS Cê saiu da onde, Jão? De dentro do chão, foi? Eu tava bem aqui Cê toma cuidado, Jão Vai acabar matando os clientes Do coração de susto RS, RS Cê fica ligeiro E aí? Vai comprar um carro hoje? Não, não, bobão Vim comprar pão RS, RS As perguntas que o maluco faz É claro que eu vim comprar um carro Né, Jão? Idiota Idiota é você, ô xarafe Que esperto, hein? Tá ligado Mas e aí? Qual que é a nave que cê tem Pra mostrar pro pai hoje? Pô, eu tenho esse carro aqui, né? Ele é novo, completo E é uma verdadeira nave Nossa senhora, família Cê é louco? Esse é nave, hein? Na molal Esse carro aqui, ele não anda, né? Ele voa, Jão? Não, ele não voa não Só anda mesmo Pode entrar dentro? Pode Até porque entrar fora não tem como, né? RS, RS Cê é louco, Jão? Essa nave é muito nave Na mola, olha o tanto de botão, Jão Cheio de terecuteco Nem sei o que esses botão faz, Jão Deixa até pegar meu biriri Pra me já meter aquela selfie Tá ligado? Cê é louco Muita tecnologia, família Já logo joguei no Insta Que tá ligado que o pai tem seguidor, né? Tem mesmo, é? Ô, mas é claro, Jão Tá de tiração? Joga lá meu nome no Insta Que cê vai ver O pessoal aí de casa Também podia me seguir no Insta, né? RS, RS, hein? Na maior humildade Segue nós aí Mas e aí, Jão Quanto que custa essa nave? Deixa eu ver quanto é que é Aqui que eu não lembro É 80 mil É o quê, Jão? Oxi Moço? Moço, tá tudo bem? Meu Deus, o cara morreu aqui, gente É o moço? Cê é louco, família Até desmaiei aqui Com o preço desse carro, ô, Jão É muito caro, família Nós é humilde, tá ligado? Nós vem de baixo Desse jeito não tem como, não Tem A gente parcela Ah, se for desse jeito Em quantas vem cê quer parcelar? Ixi, Jão Pode parcelar em todas aí Que cê consiga Que eu tô duro RS, RS Ah, ok Ficou um total de 773 parcela E você termina de pagar em 2.192, beleza? Eita, meu Deus Vou cê a 170 cacetada de Ana Ave Maria RS, RS Mas aí Cê tá ligado que eu nem vou tá vivo, né? É Mas pelo menos eu vou tá de nave, ó Pela quebrada Tá ligado Cê é louco? Família Vai segurando que o pai tá de nave Olha Cê é louco Olha esse banco que confortável Mó banco de playboy, Jão Já vou logo meter aquela selfie, ó Essa daqui vai pra morena Salve morena Não é por nada não Mas aí Eu tô de nave, tá ligado? Nós podia dar um jet hoje Que que cê acha? Já vou logo meter a do Pilots Nossa senhora Ai que o pai tá nojento Ai, nossa senhora E aí Esse barulho é chato, Jão Não é uma bomba não, né? O carro não vai explodir não, né? Tomara Cê é louco Oxe, que que é isso? Ah, é o cinto já Ó, tomou Mas não tá acostumado com essa tecnologia de boy não, né família? Vai tá de nave Aqui é poucas ideias Ó a nova ali, ó Vamos dar um salve na nova Quer ver? Salve nova E aí, da hora? Oxe, quem é você, doido? Nem te conheço Vamos dar aquele pinhão de nave Ah, rala, rala Vai, vai embora Ah, vai pra bosta então, vacilona Ó lá Ficou implorando pra entrar na nave do pai Mas tá ligado, né? RS, RS É poucas que tem a oportunidade Cê é louco, Jão? Olha só como o pai passa na lombada de lado Que nós é malandro Cê é louco? Tem que deitar esse banco mais pra trás Tem que dirigir assim, cuzão RS, RS RS, só trancos Valeu a pena, todo trampo Aê, família Juntando as moedas aí, tá ligado? Embaçado tá de nave Olha Cê é louco, família Na mola Imagina eu com a nova aqui dentro Aê, nova Fica avontes na nave do pai Tá ligado? Que aqui vai rolar Só beijinho bom Tá ligado? É isso aí, embaçado Vem em mim Aê, nova Fica tranquilo Tá ligado? Que aqui é o pai, né? É isso aí, nova Pode ir pá Cê é louco É desse jeito mesmo que as novas vai ficar Não tem como não, cuzão Moleia Ela nem me dava bola E agora quer vir com os moleques RS, RS, RS RS, RS RS, RS RS, RS RS, RS, RS RS, RS, RS RS, RS, RS RS, RS, RS Só porque eu andava a pé E agora eu tô de imobilidade Vai segurando, família Tá ligado? Salve, mãe Mãe do céu A senhora não tá nem ligada, mãe Que foi? Não, mãe A senhora não tá ligada, mãe Sério Qual foi a merda que cê fez dessa vez, hein? Ah, eu acabei de soltar um cagão ali no banheiro Mas o bagulho que eu vim pra falar pra senhora Não tem nada a ver com isso, não, mãe RS, RS É uma ideia Vai, moleque Para de rolar Que eu já tô ficando estressada Ô, mãe Calmou A senhora anda muito estressada ultimamente, tá ligado? É o seguinte Eu vou falar pra senhora Eu comprei um carro, mãe Com que dinheiro, moleque? Cê tá roubando, é? Ô, mãe Relaxa Eu tô juntando minhas economias já faz uma cota, tá ligado? Aí eu fui lá e comprei parceladão mesmo Cê parcelou esse troço em quantas vezes? Quantas vezes foi mesmo? 773 vezes, mãe Ave Maria, moleque Tu tá ficando retardado? Só pode Tu tem noção? Que os teus netos vai ficar pagando isso? Ah, eles que pagam então RS, RS Olha as ideias Vem ver o carro Aí, mãe Gostou? Gostou do quê? Não tem nada aí? Olha as ideias Não, pera aí É que o alarme deve estar ativado Aí o carro deve ficar invisível Aí, ó Moleque, cê tava zoando, né? Cê não comprou carro nenhum, não Que zoeira é o quê, mãe? É sério Eu acabei de estacionar o carro aí na frente Não tem nem os 3 minutos que eu botei aí Ah, Videl O que será que aconteceu? Ah, já sei Uma coisa só pode ter acontecido Roubaram o seu carro O carro deve ter tecnologia de ficar invisível, tá ligado? Se liga Será que não tá aqui mesmo? Vai que ele é invisível Não, família Tô se apando roubando o meu carro mesmo E agora? Que que eu vou fazer, hein? E aí, rapaziada Gostaram do vídeo? Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram, já sabe Deixa o like E se inscreve aqui no canal Pra não perder nenhum dos próximos vídeos E pra vocês que ainda não assistiu Os últimos vídeos do canal Corre aí e assiste Que tem um monte de vídeo que eu postei aí E vocês ainda não viram, demorou? Vamos bater 200 mil likes nesse vídeo Essa é a meta Porque deu um trabalho gigante Pra poder fazer esse vídeo Cês não tem ideia E também quero falar pra vocês Que eu tô com um projeto novo no canal aí Que eu vou conseguir aumentar bastante A frequência de vídeo pra vocês, demorou? Então o que eu tenho pra falar É só aguardem É nóis, tamo junto Até o próximo vídeo Se inscreve no canal aí Demorou? É nóis, tchau